Uma vez, uma garota é que mesmo a jovem do céu Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Pra defender a cidade, a universidade, o seu coração Tô feliz, tô aqui, também quero piar na cabeça e falar Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz